Bom, gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu acho que eu vou deixar eu trabalhando aí no começo do vídeo, não sei. Mas, gente, tá começando o vídeo agora. E, gente, agora deve ser umas 8 horas, eu acho, mais ou menos. E eu vim pro ateliê, tô aqui desde cedo, mas a parte da manhã e da tarde foi no vlog anterior. Então, se você não conferiu, corre lá pra poder conferir. E se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se não for inscrito, se inscreve aí no canal e já deixa o seu joinha pra você não esquecer, porque é muito importante. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar pra poder ajudar a gente. Bom, gente, vou mostrar aqui pra vocês o que eu estou fazendo por aqui. Minhas tintas que eu comprei, chegou ainda, eu não coloquei na impressora. Vou tá colocando. E, gente, hoje é quinta-feira e amanhã é sexta. Como vocês sabem, às vezes de sexta eu vou pra minha mãe. E talvez amanhã eu vou, tá? Então, por esse motivo, eu vim pro ateliê agora. Eu já tomei banho, já tô até de pijama, gente. Já dei janta pras crianças. Meu esposo não chegou do trabalho ainda, mas eu vim pra cá porque eu vou adiantar. Porque se eu for pra lá amanhã fazer a faxina, limpar lá a casa pra ela, eu tenho que deixar minhas encomendas que eu vou entregar amanhã pronta. Então, por isso que eu vim pra cá, tá? Então, o que eu tenho que fazer, gente? Ir pro computador, que eu acho que é a parte mais chata, porque eu tenho três topos de bolo. E eu tenho que montar, né? Fazer a arte dos topos de bolo. Então, pra mim é a parte mais chata. Mas, vamos lá. O que eu fiz mais cedo hoje? Por aqui. As caixinhas, ó. Imprimi, cortei, montei as caixinhas. Falta só os laços das caixas, que amanhã eu vou atrás dos laços. Gente, eu tô em dúvida. Mas eu acho que eu vou colocar um laço laranja, que eu acho que vai ficar bonito, né? Vamos ver como que vai ser. Talvez aqui eu coloco um verde, porque já tem laranja. E aqui eu coloco um laranja. Vamos ver o que eu vou fazer. A mamãe deixou pra mim colocar o que eu achar melhor, tá? Então, isso vai ficar por minha conta. E mostrar isso daqui pra vocês e perguntar. Gente, acontece isso daqui com vocês também? Eu até perguntei pra vocês lá no Instagram. E teve gente que falou pra mim que sim, que eu achei que isso daqui era só comigo. Mas só que teve gente também que falou... Fran, mas se você cortar essa pontinha não vai acontecer nada? Gente, eu tô falando dessa pontinha aqui, ó. Eu não sei... Deixa eu ver se vai folgar. Pra vocês, viu? Até deixei... Ai, será que eu cortei dessa? Não, não cortei. Gente, eu tô falando dessa pontinha aqui, ó. Isso daqui só acontece na caixa pirâmide. A de cá não atrapalha. De lá de cá também, mas a de cá sempre atrapalha. Gente, acontece isso só comigo ou com vocês também. Eu corto esse pedacinho aqui. Eu deixei essa sem cortar pra mostrar pra vocês e as outras estão cortadas. Gente, me perguntou lá no Instagram... Opa! Porque falou assim que esse pedacinho é pra caixa fechar melhor. Mas, gente, não... Eu cortando não... Ó, a caixa fecha muito bem. Eu acho que eu não vou nem conseguir abrir. Deixa eu ver, peraí. Sozinha. Gente, eu não vou conseguir abrir. Ó. Não atrapalha cortar em nada. A caixa fecha perfeitamente bem, ó. Ó, por que, gente, que eu corto esse pedacinho? Porque ele atrapalha na hora de fechar. Toda vez, toda vez, toda vez. Vamos ver se eu vou conseguir ou se vai... Gente, ó, ah lá, ó. E aquele pedacinho ali atrapalha... Ó, ó como que ele atrapalha. Que tá até difícil de fechar, ó. Ele atrapalha pra poder fechar. Então, agora fechou. Então, gente, eu sempre corto ele porque ele me atrapalha. Vocês já perceberam isso? Já aconteceu isso com vocês? Ou... Bom, neurótica da minha coisa, da minha cabeça, não é porque lá no Instagram... É... Já me falou que acontece também. Agora eu não vou conseguir nem abrir. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês e perguntar se com vocês é assim também. Agora eu vou tirar tudo isso daqui e colocar pra cá, tá? Porque eu vou trazer o notebook pra cá e bora, bora lá, né? A parte mais chata pra mim, gente, é criar alguma coisa. E aí eu tenho que montar esses topos de bolo. Quero ver se eu imprimo e corto e monto hoje. Terminei, gente, ó. Graças a Deus. Já era pra mim ter terminado, não faz tempo, mas eu tive que resolver algumas coisas aqui. Então, eu voltei pra cá, mas terminei, ó. Esse é o topo de bolo da Moana. E esse daqui é do Corinthians, ó. Esse é um. E esse daqui é outro, tá? É... Essa parte aqui vai ser dourado. Aqui é branco, ó. Tá? Então, e aí, esse daqui é outro topo de bolo, tá? Aí, agora, gente, são... Ó. 11h56. Vou salvar aqui. Amanhã eu não vou pra minha mãe. Eu acho que eu vou no sábado. Então, eu não vou pôr isso pra imprimir. Eu vou salvar e amanhã, sete horas, sete e meia, no máximo. Eu já tô aqui no ateliê pra mim fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui. Tá bom? Então, boa noite e até daqui a pouco. Tchau. 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 Prontinho. Prontinho. Abastecido de novo. Nossa, dá até uma sensação de alívio ver tudo cheio, né? E aí, gente, com certeza, né? Ó, você acaba sujando o dedo. Gente, elas são de... Essa foi fácil de abrir. Mas as outras não foi fácil. É... E sobrou, graças a Deus. A primeira vez. Gente, me perguntaram. Tem bastante perguntas sobre isso. Tanto aqui quanto lá no Instagram. De quantas folhas eu imprimi com... Antes de carregar com um coisinho desse. Gente, eu não sei falar, tá? Uma que... Só o vermelho que abaixou quase tudo. O azul ainda tinha um pouquinho. E o amarelo também. Tá? E o preto, gente, é o preto que eu pus ainda. Tá? O preto não acabou, não. E ainda tem mais um... Vem dois pacotes... Dois coisinhos no... No... Do preto, né? Quando a gente compra. Por isso que eu comprei só o colorido. Então, eu não sei falar pra vocês quantas folhas eu imprimi. A primeira vez que eu recarreguei foi um coisinho desse daqui também, né? Eu usei tudo. Não sobrou nada. Usou tudo. Aí, agora, dessa vez, sobrou. Sobrou isso daqui do amarelo. Sobrou do vermelho também. Um pouquinho menos do amarelo, mas sobrou. E o azul é o que sobrou mais. Porque tinha mais, tá? Então, gente, eu não faço ideia. Vocês veem que eu imprimo muito. E agora que eu precisei recarregar. Eu acho que eu comprei essa impressora em janeiro, tá? Mas eu não sei falar pra vocês quantas folhas eu imprimi, tá bom? Não sei fazer essa conta. Não sei falar pra vocês, tá? E eu comprei só o colorido, porque o preto tem bastante ainda. E eu tenho mais um pra poder carregar aqui, tá bom? Gente, eu comprei essas tintas no Mercado Livre. Eu paguei R$100. Eu fiquei com muito medo de comprar e não foi original. Porque falava lá que era original. Mas tem muitos anúncios que falam que é original. E não é. E é sim. Veio na embalagem original mesmo. Então, a tinta é original, tá? Eu vou ver se eu deixo o link aí pra vocês. Eu gostei bastante. Fiquei muito contente. Porque eu achei que não era original as tintas. Tá bom? Então, já recarreguei. Agora, o que que eu vou fazer? Já liguei ela ali. Ligar o notebook. E pôr os topos de bolo pra poder imprimir. Olha, gente. Pra quem viu o vídeo anterior que eu mostrei, chegando e abrindo, né? É... Já viu. Mas, ó. Pra vocês que não viu, elas vêm dentro da caixinha. E veio com selo, ó. Tá? Então... É original, sim. Só se for uma imitação muito boa. Mas... É... É... A embalagem e tudo é parecida como as que veio na impressora. Tá, gente? Então, pra mim, essa é original, sim. Tá? Graças a Deus. Tava morrendo de medo de não ser. Já tô cortando mais um, ó. Já cortei o da Moana. E já cortei esse daqui. Falta ainda algumas partes desse. Eu tenho que cortar umas partes no papel branco. A trave, gente, ficou muito molinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar um papel branco também pra colar em cima. Pra reforçar mais. Tá? Aqui atrás também vai papel branco. Tá pretinho pra vocês, mas não é pretinho. Vocês sabem que o preto da Canon não fica pretinho. Aí eu tô deixando aqui que eu vou montar tudo junto. Gente, eu tenho que correr com isso que hoje tem reunião na escola do Davi. E eu tenho que ir lá daqui a pouco. E vim fazer almoço. Então, ela tá ali cortando agora o outro, ó. E aí vai faltar desse daqui. Vai faltar um hominho desse daqui também que vai. E aí eu já vou pegar... Ai, gente, meu olho tá coçando. Aí eu já vou pegar e colar tudo. Já vou montar tudo. Deixar tudo pronto. Olha. Já cortei, ó. O branco. A parte do outro. Esse é daqui. Esse é desse topo. Eu cortei... Eu ia cortar no branco, mas eu cortei outra trave pretinha mesmo. Vou colar um em cima da outra pra ficar mais firminha. E aí, o que que falta aqui? Cortar dourado. Um e o quarto. E o nome Richard. Tá? Que eu vou cortar no lamicote. E aí, gente... Eu já até troquei de roupa. Voltei aqui na escola do Davi. Porque vai ter uma mini reunião. Eu tenho que entregar os materiais. Pegar o mês de maio. E conversar um pouquinho com a professora. E eu tenho que voltar pra fazer almoço. Então, eu vou parar aqui. Eu tenho que fazer. Vou lá na escola. Vou vir. Se der tempo, eu monto. Se não, eu vou montar só depois do almoço. Mas aí, depois eu mostro pra vocês montando, tá? Que correria. Achei que não ia dar tempo. Gente, nem almocei ainda. É... Fui na escola. Vim, fiz almoço. Tive que levar almoço pra minha sogra. E... Aí, eu vim fazer. Finalizar. Porque aí... Nossa, parece que toda hora eu fico escutando o portão. A campainha tocar. Que o cliente veio buscar e não tá pronto. Então, eu preferi terminar. Tá? Então, eu terminei. Ó, um topo de bolo ficou assim. Ó. Que lindo que ficou. Aí, essa parte aqui eu vou colocar ali na caixinha. Porque ela vai espetar no bolo. Tá? Aí, o outro topo de bolo ficou assim, ó. Tá? Já tirei foco dele também. Não consegui mostrar pra vocês, gente. Porque se eu fosse mostrar pra vocês montando, eu ia demorar muito. E o outro ficou assim, ó. Tá? Graças a Deus. Terminei. Nossa, eu tô cansada. E com muita fome. Agora, eu vou almoçar. E depois... Apareceu o outro topo de bolo pra eu fazer. E aí, eu vou... Vou ver se eu tenho que ir lá comprar os laços. Se eu tenho. Se eu tiver que comprar, eu vou sair pra poder comprar. E eu tenho que fazer... É... Lista de compra. Eu tenho que fazer encomenda do dia das mães. Tem muita coisa pra gente fazer aqui. Agora eu vou almoçar. Gente do céu. Eu tô tão cansada. Parece que eu já trabalhei o dia inteiro. Que canseira. Tô com sono. Eu pus o reláxio pra despertar. Era 7 horas. Despertou. Não consegui levantar. Despertou 7 e meia de novo. E eu acho que eu levantei da cama. Era 8 horas da manhã. Gente, mas eu tô tão cansada. Que correria. Parece que eu já trabalhei. Eu vi. Já parece que é de noite. Tô muito cansada. Acabei de almoçar. Graças a Deus. Agora eu vou só... Esperar só uns 10 minutos também. Gente. Eu sou assim. Almocei. Se eu sentar ali no sofá. Pra fazer aquele quilim. Né? Aquele famoso quilim. Gente. Pra mim o resto do dia empaca tudo. Então eu tenho que almoçar. Eu almoço. 5 minutinhos depois que eu almocei. Eu já vou arrumando cozinha. Já faço o que eu tenho que fazer aqui. Pra mim poder ir trabalhar. Porque se eu sentar. Enrola tudo. Gente. Então. Nem posso ficar curtindo preguiça. Agora não. Tem bastante coisa pra mim fazer. Então eu vou arrumar cozinha aqui. Porque a Francine tá fazendo coisa da escola. Ontem ela cuidou do Davi pra mim. Não tinha coisa da escola pra fazer. E hoje ela tá ali. Então. Hoje ela tem muita coisa pra poder fazer. E gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou consumir com todas as pipas do mundo. Tá? Ai gente. Eu não aguento mais. O Davi fala de pipa 24 horas por dia. Eu acho que ele só não. Eu só não escuto ele falar de pipa quando ele tá dormindo. Porque a hora que eu deito na cama eu desmonto. Tão cansado. Mas esse menino só fala de pipa. Não existe outra coisa na face da terra que não seja pipa. Ele quer, 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 quer soltar pipa. E o pai dele tá trabalhando até tarde. E eu tô trabalhando. Não sei mais o que eu faço. Falei pra ele que eu vou consumir. Gente. Se você aí souber quem que inventou a pipa. Me conte. Porque se ele tiver vivo ainda. Ai. Ele vai se ver comigo. Olha. Gente. Tá uma situação assim. Ó. Mas vamos lá. Com um trilhão. Não é um milhão. Não. É um trilho cento de pacientes. A gente tem que ter. E a gente vai seguindo. Né. Porque ele é criança. Mas gente. Fala sério. Vocês não estressam com as crianças de vocês. Não. Aqui eu estresso. Gente. Aí eu tenho que respirar fundo. Ai. E seguir em frente. Vou ali arrumar aquela cozinha. Lavar. Tem gente que fala. Lavar vasilha. A Roberta fala. Lavar vasilha. Eu acho tão engraçado. Lavar vasilha. Lavar louça. Lavar trem. Gente. Tem tanta louça ali na pia pra me lavar. Arrumar cozinha. Eu falo arrumar cozinha. Então eu vou ali. Não é nem segundo round. É terceiro. Quarto. Sei lá. E depois. A hora que eu voltar pro ateliê. Eu mostro pra vocês. O que que eu vou fazer por lá. Fui lá. Levar o Davi na minha mãe. Um pouquinho. Gente. E aproveitei. Passei pra pegar. Ó. A fita laranja. Da larga. E peguei a verde. Ó. Pra fazer na caixa sushi. E também peguei. Gente. Ó. Mais um pacotinho de 500. Porque o meu tinha acabado. Acho que da última vez que eu comprei. Eu paguei 7,50. Ó. Dessa vez eu paguei 8,25. Quase um real. E tô aqui imprimindo sacolinha. Dia das mães. Tem umas encomendas pra me entregar. É a lista de compra. E então eu vou entregar na sacolinha. Então eu tô imprimindo sacolinha. Tem encomenda também. Que aí também vou imprimir pra entregar pro cliente. Ó. Tô imprimindo a outra parte aqui. E aqui tá os miolos já. Que é pra me imprimir. Lista de compra. Tá. Então tem 3 miolos aqui separadinho. Pra mim. Pra poder imprimir. E vou. Aqui. Já terminou essa. Então eu já vou cortar. Gente. Porque eu já vou deixar uma sacolinha pronta. Porque eu já vou fazer essa lista de compra. Ficando pronta. Eu já mando mensagem pra cliente vir buscar. Deixa eu sentar assim que é melhor. Gente. Terminei. Vim mostrar pra vocês. Porque ela já tá vindo buscar. Já entrei lá dentro. Tomei banho. Eu ia jantar. E aí ela me mandou mensagem. Falando que se poderia vir buscar. Eu falei que poderia. Porque amanhã eu vou pra minha mãe. Né. Então eu vim mostrar pra vocês. Pra vocês verem. Ó. Ficou assim as banderolas. Os tags de docinho. A caixinha sushi. Ó. Ficou assim. É. A caixinha. Cone. Os tubetes. Aí a caixa milk. Aí os laços estão aqui. Fiz o laranjado pra caixa milk. Ficou uma gracinha. Né. Aí vou embalar. Correr aqui. Gente. Tirar aquelas coisas dali de cima. Pra fotografar. Porque ela já tá vindo buscar. Embalar tudo. E... Pra mim começar a fazer. Outra coisa que eu tenho que fazer. Gente. Eu não terminei por hoje. Não, não. Chegamos ao final do nosso dia. Gente. É uma hora da manhã. E... Não terminei. O que eu tinha que fazer. Ó. Fiz o topo de bolo. Que eu tenho que entregar amanhã. Tá pronto. Fiz sacolinha. Tem sacolinha pronta. Tem isso daqui pronto. Falta só o tassel. Tem lista de compra. Pronto. Bloquinho. E aí tem uma lista de compra aqui. Que é só. É... Como que fala, gente? Furar. E aí tem capa aqui. Ó. Tem mais uma lista de compra que eu tenho que fazer. As capas já estão aqui. Laminada. Tudo certinho. Mas é isso. Eu vou fazer amanhã. Hora que eu voltar da minha mãe. Então. É... Tá pronto. E como vocês viram. A encomenda do... Do... Como que fala, gente? Que tava aqui. Safari já foi. A mamãe já veio buscar. Tá? Então, gente. É isso. Agora eu vou deitar. Gente. Hora que eu terminei o bloquinho que eu tinha que fazer. Eu poderia... Se eu não tivesse pegado esse topo de bolo pra me entregar. Porque ela me mandou mensagem agora de tarde. Né? Aí eu teria... Já ido dormir. Já era pra mim estar dormindo, né? Mas... Aí eu estava aqui pensando. E eu até resolvi falar pra vocês. É... Eu sou essas pessoas assim. Quando as pessoas me pedem alguma coisa. Fran, faz isso pra mim mesmo que eu tô lotada. Eu... Tô dessas pessoas que não sabem dizer não, gente. Mas... É... Por que que eu peguei? Porque eu preciso, né, gente? Eu preciso... É... Do dinheiro, né? Lógico que eu não vou ficar nem mais rica e nem mais pobre se eu não tivesse pegado. Mas o que eu estava pensando aqui. A gente tem sonhos em nossas vidas. Metas, né? Hoje, meu esposo, que nem também. Ele tá dormindo já porque ele vai levantar 5 horas da manhã. Amanhã é sábado e ele vai ter que ir no serviço fazer hora. Hora essa, né? Porque ele se pediu. Ele poderia não ir? Sim. Eles falaram que talvez vai trabalhar no domingo, dia das mães. Talvez. Eu não sei se ele vai, mas ele falou que eles pediram pra ver quem que vai. É uma coisa assim, nossa, você tem que... Ai, tá achando que vai ficar rico, trabalhar demais. Gente, não é isso. Eu acho que vocês... Também que nem, por exemplo, hoje em dia, gente, no nosso país, você trabalhar... Meu marido é registrado, graças a Deus. Mas se você trabalhar num serviço, você ser registrado e você ganhar o... Não bem ganhar dinheiro, mas o suficiente pra sustentar sua família pra falar assim... Ai, nossa, agora eu quero ir viajar ali. Nossa, vamos. Ai, agora eu quero... Tô com vontade de comer isso agora. Você ter dinheiro. Gente, hoje é muito difícil isso. Então, eu preciso ajudar meu esposo. Porque ele sozinho, ele não consegue. Então, qualquer coisa que entra, ajuda a gente, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus nisso, né? Às vezes, a gente... Às vezes, as pessoas de fora veem você com uma roupa, uma blusa nova e já... Nossa, ela tem dinheiro. Ela tá usando uma blusa nova. E ninguém sabe o que a gente passa, né? Pra conseguir conquistar aquela blusa nova. Às vezes, pra conseguir, né? Comprar aquela blusa nova. Ninguém sabe o que a gente passa. Então, eu tava aqui pensando nisso. Falei, nossa, por que eu fui pegar esse topo de bolo? Mas eu preciso do dinheiro do topo de bolo, né, gente? Porque eu preciso. Esse dinheiro ajuda a ajudar meu esposo. Agora, eu tô pagando as minhas coisas, né? Porque eu tô pagando a impressora nova que eu comprei. As coisas da encardenação. Eu tô pagando essas coisas, né? Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Que a gente não pode desistir. A gente não pode pensar assim. Porque a gente precisa desse trabalho. Eu amo o que eu faço. Mas eu também preciso muito do retorno que ele me dá, né, gente? Gente, eu amo o trabalho. Eu ajudo meu esposo em casa. Um dia, se Deus quiser, eu já falei que eu quero viver disso. Porque tem gente que, sim, paga água, força, luz, paga todas as contas. Só com papelaria. Mas um dia é um sonho meu. Tá longe, tá, gente? Mas um dia. Eu sei que eu vou conseguir, tá bom? Eu acho que esse vídeo deve ter ficado mega enorme. Super beijão no coração de todos vocês. Se você assistiu até aqui, meu, muito, muito, muito obrigada. E que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!